E aí Gente Foi muito feio o que aconteceu Eu vou colocar aqui pra quem não viu Você é um covarde Você é um covarde Eu vou falar porque você é um covarde Você é um covarde Você é um covarde Você é um covarde Que isso? Que isso? É isso aí Calma, calma Eu te mostro quem tem coragem Não, aí não Eu te mostro quem tem coragem Vamos cortar O Glenn Greenwald Acusa o Augusto Nunes De covardia porque colocou as crianças Os filhos Do casal Glenn E David Miranda Na história E sugeriu Que as crianças Adotadas Ficam abandonadas Pelos pais E sugeriu Que o Como é que chama? Juizado de menores Investigasse Essa situação E depois O Augusto Nunes Viu dizer que ele falou Em tom de brincadeira É a velha história É a velha história De se colocar no lugar Imagina Se alguém faz uma brincadeira Com você Ô fulano Você trabalha o dia inteiro Ô fulana Você viaja hein Nossa Vive viajando Não fica nunca com os filhos Olha, era bom Juizado de menores Dá uma olhada nisso aí Investigar isso aí O que Que você ia achar disso? Se coloca no lugar Alguém questionando Que você passar muito tempo Fora de casa Trabalhando Você Sua mulher Sua família Seus pais E que portanto O juizado de menores Deve investigar aí A coisa dos seus filhos Não? Ameaçando tirar os filhos Do cara Isso é uma ameaça Pra qualquer pai Ou não é? Depois ele veio falar Que ele falou Em tom de humor O que é de uma cara de pau Assim Sem tamanho Ainda no início do programa Pânico Desta quinta-feira 7 de novembro O convidado Glenn Greenwald Tomou a palavra Para voltar A acusar-me De ter recomendado A justiça Num comentário Em Os Pingos nos diz Que lhe retirasse A guarda dos dois filhos E pela terceira vez Agora pessoalmente Qualificou-me de Covarde Em resposta Expliquei Que ele não havia Compreendido Que meu comentário Fora apenas uma Ironia Lembrei também A Glenn A gravidade da ofensa Com que me atingira Alheio aos sucessivos pedidos Que lhe fiz Ele repetiu Cinco vezes O insulto Aspas Covarde Você é covarde Fecha Pensei em abandonar o estúdio Mas entendi Que essa atitude Confirmaria o teor Da agressão verbal Que sofrera E acabei cedendo A voz dos instintos Desde o começo da minha carreira Eu pratico E recomendo Que todos pratiquem O convívio dos contrários Neste 5 de novembro Ao receber O prêmio Comunique-se Reiterei A minha disposição De lutar Para que seja Encerrada A versão política Do Fla-Flu Que aflige o Brasil Já há alguns anos Lamento O ocorrido E peço Aos ouvintes Espectadores E leitores Que evitem Traduzir em atos físicos Discordâncias políticas Ou mesmo A indignação Provocada Por insolências Inaceitáveis Como disse Na festa de premiação Do Comunique-se Repito No meu mundo Sempre será possível Torcer pelo Fluminense No meio da torcida Do Flamengo Mas sem ofensas Aos flamenguistas É muito revoltante É muito revoltante É muito revoltante Assim Alguém aplaudiu A atitude Do Augusto Nunes Chamou o Augusto Nunes De herói Porque deu um tapa Na cara Do colega jornalista Que chegou Para essa entrevista Na Jovem Pan Detalhe Sem saber Que o Augusto Nunes Ia estar lá O Augusto Nunes Que fez esta E outras E outros Vários comentários Bem-humorados Com relação ao Glenn Greenwald E a família dele Ao trabalho do Glenn Etc E tal Ao marido do Glenn Imagina Ele não sabia Ainda assim Surpreso Aceitou Fazer a entrevista Para a qual ele foi convidado Porque o Augusto Nunes Trabalha lá O Glenn era o convidado Assim ele aceitou E aí Deu nisso aí Ele questionou O Augusto Nunes Cara a cara Você ainda acha Mais nojenta Que eu vi Na minha vida Eu quero saber Se você acredita ainda Que um juiz De menores Deveria investigar Nossa família Com possibilidade De tirar Nossas filhas Da nossa casa E voltar elas Para o abrigo Sem pai Sem mãe Sem família nenhuma Você acredita nisso? Essa é a prova De que o Brasil Criou o faroeste E aí o Augusto Nunes Ia com aquele papinho De coisa bem-humorada Né? E aí chamado de covarde Você é um covarde Eu vou te dizer Por que você é um covarde Deu um tapa na cara Que absurdo Baixaria Deveriam demitir Esse senhor Olha, Júnior As redes sociais Hoje ficaram Empolvorosas Agora o assunto Já vai mudar Para STF Sem dúvida alguma Né? Agora as redes Ficaram empolvorosas Como eu mostrei Para vocês aqui Hashtags ali Herói e covarde O pessoal da direita Que assiste Pingos dos Is Que eu costumo Ouvir bastante Para ver o que Estão falando Considerando O Augusto Nunes Um herói Achando ótimo Ele ter dado Um tapa na cara Do Glenn Achando que ele Merecia mais Acredite se quiser Temos gente Civilizada A esse ponto Né? E o outro lado Chocado O que aconteceu Com o Augusto Nunes Para partir Para a violência Bater na cara De um entrevistado Gente Ele que é funcionário Da Jovem Pan E de fato Muita gente pediu Falou que achava Que o Augusto Nunes Tinha que ser demitido Da Jovem Pan A Jovem Pan Divulgou uma nota Que eu tirei aqui A foto para ler Para vocês Aqui, olha Em nota A Jovem Pan Se diz Defensora Vigilante Dos princípios Democráticos De pluralismo De ideias E de liberdade De expressão E que sempre Abriu suas portas Para convidados De diferentes Campos ideológicos E com opiniões Dissonantes Abre aspas Isso aqui já tem aspas Mas agora A liberdade De expressão E crítica Concedida pela Jovem Pan A seus comentaristas E convidados Contudo Não se estende A nenhum tipo De ofensas E agressões A empresa Repudia com veemência A esses comportamentos Afirma a emissora De novo Aspas A Jovem Pan Pede desculpas Aos ouvintes Espectadores E convidados Dessa edição Do Pânico Inclusive Glenn Greenwald Eu não entendi Isso inclusive Deveria ser principalmente Ao convidado Que nós trouxemos aqui Convidado E levou um tapa Na cara Inclusive No Twitter O site The Intercept Do Glenn Greenwald Que é um dos sócios Um dos fundadores Também divulgou O comunicado Em que repudia O comportamento Que é um dos sócios Um dos fundadores Também divulgou O comunicado Em que repudia O comportamento De Augusto Nunes E De Augusto Nunes Um dos fundadores Um dos fundadores Garde de